Bom mesmo é ser mamãe, clamorosa, lady rica da rolete, salto alto, tira onda com as amigas Mãe, mamãe, bom mesmo é ser mamãe, bom mesmo é ser mamãe E ganhar uma bolada, um presente da Gaston e mais dez mil Se pá, sobra até pra minha mesada Compre no cartão Gaston e concorra a três prêmios de dez mil reais e mais dez prêmios de um dia de beleza Bom mesmo é ser mamãe Bom mesmo é ser mamãe